Manual do Blefador Tudo o que você precisa saber para não passar vergonha sobre... E aí uma coisa que eu sempre reparei ali, desde quando eu fiz o futebol É que a gente pegava o Flávio ali no final, né? Flávio e o Maurício para conversar Cara, esses caras eles conhecem tudo o que vocês falam Não, não faz isso Paulão, um assunto, se você tiver agora aí, pergunta Pensa, pensa É impressionante, cara Aí a gente ficava assim, mano, isso é mentira Não é possível Lâmpadas fosse por essência Aí acho que eles abusavam desse negócio antes da internet, né? Porque acho que eles falavam pra caramba, mentira Mas agora você pesquisava, cara, e era verdade Olha, não acredito que o cara falou isso, né? Mas a gente vai perdendo a credibilidade Com o passar do tempo, né? Aí o pessoal descobre uma ou duas, aí ninguém acredita em mais nada E tem o Manual do Blefador O Manual do Blefador ajuda muito Mas ali tem ensinamentos pra vida, né? É sensacional O Manual do Blefador de vinhos Cara, eu uso até hoje Sensacional! Conta sobre isso aí, cara Você nunca viu, cara? Você já viu? Eu já ouvi falar É legal, é legal Manual do Blefador Manual do Blefador Tudo que você precisa saber pra não passar vergonha sobre... E aí tem os diversos temas, né? Informática Informática Então ele te dá um quick reference, né? Mas não são informações mentirosas, não são informações tags Nem todas, né? Não Boa parte Quase todas Mas assim, ele te ensina um método Então você traz alguns conteúdos São conteúdos altamente rasos Mas que da maneira que você vai trazer na conversa Vai dar e entender pra pessoa Que você é um grande empreendedor do assunto Aí a pessoa fica constrante Que não quer mais falar com Deus Esse é aquele assunto, entendeu? Não, cara, eu lembro do vinho que é assim, ó Como você reagir se alguém te oferecer um vinho ou tal, né? Numa reunião de negócios e tal Aí você... Bom, o cara vem com o vinho e você fala assim Ah, contanto que não seja a safra de 2008, tudo bem Ou seja, você fala um negócio desse O cara fala Pô, o cara sabe qual que é a safra Quer dizer Olhe pra qualquer vinho Não vai tomar o Chateau Lafitte, lá Contando que não seja 53, eu tomo todos E aí assim, são pílulas de sabedoria Não, essa é espacial Ó, até hoje, cara O de Arqueologia também é sensacional O de Arqueologia, o de Ocultismo é genial O de Ocultismo O Ocultismo é genial, cara É um livro, é um manual mesmo É uma coleção É uma coleção Uma coleção com vários temas Depois você procura aí É, tem pra vender isso É, tem pra vender isso É, acho que parou de fazer Assim, mas você encontrar nos Cebos aí No... Como é que é o nome dos Cebos lá? Um... Estante virtual você encontra Ah, então Não, não Isso eu acho que tem em quase todos Ah, é Ah, não Acho que tem na casa da minha mãe Ainda tem alguns lá Ah, isso é sabedoria Eu tô pensando Tipo, é apresentar os meus filhos Coleção Atlas, né Tipo aqui É, tem um pouco de enciclopédia de bolso É uma enciclopédia de bolso É, é verdade Sobre assuntos assim Então, por exemplo Eu lembro do de Arqueologia Eu até hoje uso isso pra lembrar Você sabe, por exemplo Sobre civilizações pré-colombianas Ali na Mesoamérica, né Quem, por exemplo Quem que tava no México Antes dos espanhóis invadidos? Quais eram as? Aztecas Por quê? Não Aí o manual do blefador fala o seguinte Por que Azteca? Porque México Tem seis letras Azteca tem seis letras Então C, né Mas também Isso na parte do norte do México Porque ali na península do Yucatán ali Ali é Maia Maia, isso Como é que você lembra? Porque começa com M México, Maia, tal Você fazia as associações E quem foi o cara que invadiu lá E acabou com os Aztecas e os Maias ali? Foi um espanhol Chamado Cortes Cortes tem seis letras México Entendeu? Aí vai indo Aí vai, você falou dos Incas, né Os Incas estão relacionados com o Peru Isso Por quê? Peru e Inca tem quatro letras E quem foi o cara que acabou Que acabou com os Incas no Peru? Pizarro Que começa com a letra P de Peru Entendeu? Então é um Então é isso, tá É sensacional, cara Você nunca mais Quer dizer Eu nunca mais Porque é uma coisa totalmente inútil É inútil Não serve pra nada Só serve pra isso Aliás, eu nunca usei Estou usando aqui pela primeira vez Maravilhoso Maravilhoso E a gente não sabe se realmente Você está usando todo o conteúdo Se você já acrescentou como uso No meio do caminho No meio do caminho Ah, você pode fazer contribuições Tem a liberdade poética do monólogo Tem a liberdade poética do monólogo Número É a gente não sabe se você ouviu Não é um público É um público